Música Meu cachorrinho é sem raça, mas pra levantar uma caça, pra ele é café pequeno. Dando sinal de levante, entrou na mata fechada, de repente lá no alto ele deu uma barlada. Eu falei pro companheiro, é alça e das bem criadas, minha espinhada tem bala, fico firme na cilada. O senhor é de coragem, vai esperar na passagem, no corredor da picada. Música O senhor é pedra desses homens, que não deixa pra depois, ergueu a praia nas costas e já saiu no pé dois. Dizendo ser cara a onça, muito apressado ele foi. A onça ainda disse, vive só comendo boi, sabendo dessa façanha, me interessei pela banha, pra temperar meu arroz. A corida foi embora, descambou no espigão, eu até fiz um cigarro, descancei sobre o galhão. De repente foi voltando, rodeou pelo cabão. Meu cachorro começava a um sinal de atuação, gritei assim pro serpento, vou te auguro, mas seja da rainha do sertão. Ele veio ao meu encontro, praia o pé da pintada, meu facão de aço puro, foi abrindo uma picada. De longe avistei a onça, por detrás de uma ramada. Ele deu um tiro nela, ela foi nele de olhada, pra terminar meu enredo. Matei ela pros apelos, do resto eu não conto nada. Matei ela pros apelos, do resto eu não conto nada.